Vou partir pra tropa, se chama nóis broda Minha squad foda, só capa de c... Só doze velha na mão do spray, bora ruxar vou zerar o game MIMP5 eu deitei os três, corre que tu vai deitar também Olha esse boot, tem mais um Gimadão mas eu sei que é boot, só falta um Correu porque tá jogando boot Vem pro x1, clipe essa aí quer sucesso Vem no passinho do boneco Junta com a família é hora de apelar Já falei tropinha, com a gente não dá Bota pra cima, bota pro ar Bota pra cima, bota pro ar Raja na raja na raja Bota pra cima, bota pro ar Joga a raja na raja 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 Vou partir pra tropa, se chama nóis broda Minha squad foda, só capa de proa Só doze velha na mão do spray, bora ruxar vou zerar o game Bim pra cinco, eu deitei nos três Corre que tu vai deitar também Olha esse boot Vem tem mais um Teimado mas eu sei que é boot Só falta um Correu porque tá jogando boot Vem pro x1, clipe pra sair que é sucesso Vem no passinho do boneco Yeah, yeah Junta com a família é hora de apelar Já falei, tropinha com a gente não dá Bota pra cima, bota pro ar Yeah, yeah Bota pra cima, bota pro ar Joga a raja na raja Bota pra cima, bota pro ar Joga a raja na raja Joga a raja Joga a raja Bota pra cima, bota pro ar Bota pro ar Bota pra cima, bota pro ar Tu vai deitar na raja A CIDADE NO BRASIL